E antes de começar esse vídeo, deixa eu só te avisar que eu estou ao vivo lá na twitch.tv barro patife Sim, uma hora da tarde patife, exatamente, uma hora da tarde, estamos ao vivo lá Hoje tem um evento muito foda, duas horas live de League of Legends com o Rakim Então vai lá, conta o que eu tô estudando de vocês, mano, vai ser muito maneira Link aí no topo da descrição e vamos passar o dia inteiro em live Então jogar aí um pedaço da tarde LOL e outro pedaço da tarde Battlegrounds ou Rainbow, não sei Mas eu conto com você lá, link no topo da descrição, twitch.tv barro patife Chega lá, dá o coraçãozinho e vamos combinar um código No chat tu vai mandar assim, ó Patife, tu é pica Só isso, eu vou saber que tu veio daqui Demorou? Um beijo a nós e te vejo na live É sério que ele colocou isso na live? Ok, ué Oi? Peguei ele, peguei ele, peguei ele Sabe que é pior, eu tô dando host Eu sou o castanhário do Kawimora, que é o meus amigo que se foda Beleza, fô, hostiano Ah, que grosso Até o Mickey Moura tá na live, você não dá moral pra ele, filho da p*** Pô, tinha uma WM aqui Não, tem várias intenções Não, eu me lembrei, eu me lembrei Acho que tem mais ninguém ali, sério, tem? Acho que tem um cara aqui Aí, patroa em cima, você viu? Eu vi, eu vi Qualquer número que eu tava volteando Cara, tudo jogando em silêncio Ah, a gente tá fazendo os BEM aqui Ali, ó, tá com a caninha mirada Tá dentro da casa? É, ele tá na escadinha ali, ó Vou jogar boba, acessa da estéreo Vou jogar boba Ó, duas tweets já foi, já Outro deles tem mais BEM aí, pra colocar ali? É, né, o tweet que é bom, uma, duas BEM Tô mirando na casa certa? Oi? É essa, vermelha? É, tá no andar de cima ali Vai, vai andando Ele tá em cima, eu passo o esterinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai A tweet do time dos caras, não sei, dando bala Mas com o robôzinho, filho da p***, joga, mano Caralho Da onde, mano? Da onde, Deus? Deus, lá da lua Que ele criou lá Ali de cima ali, ó Da esquerda, da direita ali, ó Só a direita Da minha direita aqui Tá, lá de cima ali, ó Tá vendo ali a montanha lá em cima? Todos os caras ali, ó Tá vendo que você tá sem mira, né? É Nossa Acertou um bocão, cuzão Nossa, outro Que outra? Ih, caralho Ah, sabia que ele ia sair da casa Isso aqui não é o final da porta principal Caralho Bem aqui, ó Correu pra esquerda Tem um drone aí, Patim E a tweet Aí, já atualizei, Patim Ah, obrigado, hein Obrigado Vem agora Vê se você gosta Aqui não atualizou ainda não Pra dar alguma oficina pra cima Pessoal, tô parado no jogo só pra ver o que o Sérgio colocou aí na live dele Bati Fidris e meus melhores amigos Ok, agora tudo bem Ah, isso sim Considere-se perdoado Eu ainda acho que tem os melhores meme makers do Brasil aí Bora castanhar Olha a história espirrando Fica arrombado né mano, o cara tá sozinho, ele quer ficar se escondendo Eu passei por uma Claymore e não caí Também nem dano A operação saúde é por causa disso, é porque você não toma mais dano, entendeu Eles tão curando, é porque você pega o metrô em São Paulo Caralho castanhari Fala que essa foi boa Das ultimas que ele soltou foi a que menos doeu Entrou pela porta grande de trás Aí teme, aí Ó o Malco tá rodando mano, o Malco tá pegando todo mundo Tá bom Ai ai memes Kind of faces are Podia fazer né Cauê, a versão em inglês agora Não, o espanhol, o espanhol que tá na moda É rapaz, o Despacito dos memes Despacito dos memes Despacito dos memes Mano, salve, Paulo Guedes E aí mano Todas as caritas Tipo de carinha É o que é de geral É o que é de geral É o que é de nós Sério, coloca a eletrônica da Xuxa Pera aí, a gente tá bolando um super plano aqui Cala a boca aí, sério Foi amor, vamos tá aqui pra falar com o galera Foi amor, vamos tá aqui pra falar com o galera Foi amor, obrigada Eu nem me liguei foi amor E esse pau que tá na sua bunda aí é de quem? É do teu pai Eita Então eu vou te falar que é um pirocão, viado Já sei de onde você herdou esse pau pequeno aí Porra, você é adotado? Eu sou viado Não, é porque ele ficou com todo o pau Ele não passou nada pra mim O cara é mó guloso de pau, mano Não era isso que eu quis dizer O cara é mó guloso de pau O Pepperoni que tava paradita e ganha uma Só incomodeu esse avião ter as janelas tudo estranha na frente dele? Só Mano, eu acho que isso é um modelo verdadeiro, tá ligado? Será, mano? É mó estranho, mano, essas janelas Oiê Não faz sentido Casério, é só você não voar nele nunca É, eu volto, eu volto Você localizou uma boa Você vai morrer Vamos, vai Play Os caras brigando no chat Ih, milhares, ele sabe que só vai ser Chris over A música é só ir lá no Spotify e adicionar na playlist É, estádio online Chris, dá pra ir Tem ninguém no banheiro, hein? Cuidado com os lados aí Deixa eu entrar aí lá Tem câmera, eu acho que a gente viu na câmera, hein? Peguei em cima Tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui, ó Boa Ah, tem um cara caindo aqui comigo Tem dois com você aí, Vistania Ai, ai Tá dentro, tá dentro, tá dentro Boa Jurãozinho Tá matando muito esse Jurãozinho Olha que balinha deu o Jurãozinho Ainda tá em live? Tá Tamo em live e também gravandinho Ah, beleza Tá no vídeo do Patif na live do estéreo Eu tô em vários lugares Só não convida pro Vobaltini Vobaltini, 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 baby Vistania fez igual aqui sobre o meu signo Quero pegar as balas Vim os clipes do latino Ai, mano Tô na moral, mó fome, velho Imagina comer um ZDL agora, Drizzy Nossa Aquele, aquele Caralho Puta que pariu Aquele pastraminho Aquele pastraminho Nossa Sai tomar no cu, mano Aí eu vou ficar triste, hein, mano Agora eu vou chorar mesmo Vocês conseguiram me deixar o pau duro? Nossa, mano Meu Deus Aquele pastraminho Vai Vai Nossa, é, meu Deus do céu Paga nóis, Getério Pelo amor de Deus E hambúrguer Não precisa pagar em dinheiro, não Mano, eu tinha uma vez que eu fui no ZDL, é muito bizarro, velho Tipo, tem uma hamburgueria gigantesca do lado O ZDL é tipo só uma portinha com uma mesa dentro E todo mundo sentado no meio fio, mas a hamburgueria gigantesca vazia Que é um monte melhor pra sentar Por isso que eu vou comprar todos os lanches no ZDL, compro refri na hamburgueria E daí fica na hamburgueria Não, mano, bizarro Tinha, tinha... Maluco de terno e gravata no meio fio comendo, velho Meu Deus, velho, tá tudo aberto É, não, o ZDL é embaçado, mano Nossa, é Agora eu fico feliz que meus amigos do iFood me mandam comida direto aí No Game of Thrones eles falaram que vão cuidar do cardápio Olha que delícia Oxi, que que... Oxi O que? Fiquei com inveja? Porra, comidinha eu fico com inveja, viado Porra, iFood tá cuidando de mim Pelo amor de Deus, para Tu é um golpe de cara O que? O que? A gente não chata O que? O que? O que? O que? Nossa, nossa, nossa. Ai, ai. Não. Mas aí eu tô sem ter um cara, tem um cara muito, muito acusado do hack dele. Eu dei uma bala, eu dei uma bala na porta e foi na cara do maluco. Uma bala aleatória na porta e foi na cara dele. Tem um Blackbird dentro, a última Blackbird tá no corredor. Mano, essa rodada, o que eu joguei não tá escrito, velho. Mano, foi, eu dei até um shadow. Foi uma balinha aleatória na porta que eu nem sei o que eu dei que ele tira. Foi na boca do cara. Mano, essa rodada, nossa. O que eu joguei, velho, pra você titar esse vídeo agora. Vocês vieram pra trás aqui? Dá com o like aí, meus queridos, que eu mereço. Um beijo, tchau.